Olá, gurias e gurias, tudo aqui? Eu espero de coração que sim, aqui finalmente o vídeo de comprinhas, no qual vocês descobrirão a outra tintura. Tem que fazer um pouco de mistério, né? Senão tem graça, se veda. Nossa, gente, tá tão frio que eu liguei o ar-condicionado no quente pra poder gravar esse vídeo sem casaco. E o meu ar-condicionado é tão power, tá dando calor já. Bom, então vamos ao vídeo de comprinhas e... Estão aqui. É pouca coisa, gente. Eu tava esperando, assim, comprar mais. Olha, uma veia bem baixinha. Eu estava esperando comprar mais coisas e tal, mas vamos gravar esse vídeo de uma vez, né? Porque é veda, né, gente? Então, bom, primeiro é a tintura loiro claro, né? Loiro natural, é loiro claro. Oitenta da Garninha Nutrice, que é a que eu usei, né? Vocês já viram. Se tu ainda não viu, tá o link aqui no card. Estamos em Veda, tem muito vídeo nesse canal. Acompanha aí. Vou deixar o link do Veda aqui também no card. Então, essa tintura aqui. Eu paguei R$21,90 ou R$0,99. Não... Olha, já foi mais barata. Na mesma farmácia que eu comprei essa tintura, eu comprei essas toquinhas plásticas pro banho, pra não molhar o cabelo e tal. E, gente, eu gostei do preço porque é R$3,99 e veio duas. Olha só que bonitinha. Azul e rosa. Eu paguei o mesmo preço, R$13,99, em apenas uma, na loja de produtos para cabelo, mas o elástico já venceu e tal. Por isso eu comprei novamente. Então, pelo preço de uma, dessa vez eu comprei duas. Tá bom, né? Eu gostei. Tô bem felizinha. Então tá. E na farmácia também comprei esse talco, né? Já falei pra vocês, sim, eu uso talco, né? R$10,99, o que eu costumava comprar tava R$13,00 e eu ando bem bom fechado. Então eu comprei esse aqui, que também é bom. Também gosto que era R$13,00 mais barato. Também minha economia parou aí, gente, tá? Porque eu saí feito louca comprando tinturas que eu nem tinha certeza se eu usaria ou não e acabei não usando, né? Então a gente esbanja em umas coisas e faz economia em outras, né? Antes de mostrar as tinturas, eu tenho que mostrar pra vocês dois produtos pra pele do rosto que eu estou usando. E tá sendo, assim, fantástico, transformador o meu rosto, a minha pele, assim, ó, renovou, ficou mais bonita, mais saudável, assim. E faz pouco tempo de uso e eu já vi ótimos resultados. O primeiro é esse sabonete em gel. Sabonete equilíbrio nutritivo, pele normal a seca, é da Nivea. Eu ou usava sabonete normal, comum, ou um outro gel, um sabonete em gel facial, que não era dessa marca aqui. E esse é muito melhor. Muito melhor, nossa, gente. Ai, o perfume é muito... O perfume é muito gostosinho. E, assim, rende muito, porque pouca quantidade, ele limpa bem o rosto. E depois tu sai já com a sensação de hidratada, de pele hidratada. Ela não fica seca, repuxando e também não fica... Quando tu lava com sabonete, parece que não limpou bem e a pele fica meio grudentinha. Não sei, não é bem grudento, mas é oleosa. Fica meio oleosa? Não acontece isso. Com esse sabonete, ele tira a oleosidade, mas não resseca a pele. É muito, muito bom. O outro produto facial é este Nivea aqui, é um creme Nivea. Eu uso aquele da Latinha Azul, sempre usei. Gosto muito do resultado. E daí eu comprei esse aqui, que eu vi que era novidade. Facial sensação não oleosa, é verdade. É uma sensação nutritiva, sente a pele bem hidratada, bem nutrida. Mas não fica grudentinho, sabe? Creme anti-sinais, afinal, né? A pessoa que tá precisando, né, gente? E tem outras coisas aqui que eu não consigo ler, né? Mas vou deixar as informações aí no vídeo. Tem 100 gramas, eu paguei R$27,99 no supermercado. Eu achei um preço bom, porque os resultados são ótimos, fantásticos, maravilhosos. Eu estou muito surpresa, uma grata surpresa com a saúde da minha pele usando esse creme aqui. Agora sim, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui no WhatsApp, quando eu falei com a minha sobrinha Patrícia, o valor da tintura da Yamaha. Bom, aqui está a 7.4 da Yamaha Professional Color, coloração creme exclusivo, Color System 3D Yamaha, com queratina, aminoácidos funcionalizados, cor, brilho e tratamento, na cor 7.4, louro médio acobreado. Paguei R$18,90, deixa eu conferir aqui se foi isso mesmo. R$18,90 nessa tintura aqui. E comprei junto com ela a água oxigenada da Yamaha também, 30 volumes, é 60 ml, água oxigenada cremosa, queratina e semidilino. Alfa, bi, não sei o que lá. Perfumada, fórmula estabilizada, testado dermatologicamente. O que eu não consegui ler, eu deixo aqui no vídeo, as informações. A água oxigenada foi, eu comprei por R$5,90 e o total deu R$24,80 nesta compra aqui. Quem já usou essa tintura, quem conhece os valores, me digam aí na cidade de vocês se está mais caro, mais barato ou esta é a média de valor mesmo. Daí eu estava pensando assim, já que eu vou ir para o ruivo, né? Eu sei que eu disse que eu não queria uma cor assim, laranjinha, que eu queria um tom fechado. Mas eu pensei, já que eu vou ir para o ruivo e o ruivo é assim tão definitivo, eu acho que antes de fechar o tom, eu deveria tentar os tons mais claros, não é mesmo? E aí no dia que eu saí para ver o Rei Leão, e eu teimo, um vídeo falando sobre o que eu achei do Rei Leão, e eu vou deixar aqui no card. Porque, gente, o meu filme é lindo, tá? Lindo, assistam. Então, eu, nesse dia que eu estava com o meu sobrinho, meu irmão, minha cunhada, eu fui numa loja com eles, lá de produtos para cabelos, procurando um tom bem escandaloso de ruivo, assim, bem neon. E eu peguei uma tintura lá, não vou dizer a marca, mas daí a vendedora e a minha cunhada disseram que não, não usa essa marca, porque não sei o que, porque tipo, a Tata usa esta aqui, que esta é maravilhosa. E a marca em questão que elas me indicaram foi a Ígora. Pois é, gente, comprei Ígora. Eu comprei a cor 877, eu não sei se está dando para vocês verem aí. Com a água oxigenada da Ígora também. E a moça lá da loja me disse que é 1 para 1, tá? E a água oxigenada também, 30 volumes. Porque eu disse para a moça lá da loja, da Ígora, a mesma coisa que eu disse para a moça da loja da Yamaha. Olha, minha raiz é muito escura, né? Vai abrir, acho que com 30 volumes, abrir assim, patati patatá, mas eu não paguei para ver, né, gente? Eu botei uma tenta e fiquei assim. E eu achei assim, olha, essa coisiquinha aqui não vai dar para todo o meu cabelo, porque meu cabelo já está em um comprimento legal e além disso é muito cabelo, né? É bastante cabelo nessa cabeça. Então, eu comprei dois. Cadê a outra? Eu comprei duas Ígora 877 e duas água oxigenada Ígora 30 volumes. Depois que eu comprei essa Ígora, eu fiquei pensando, será que 877 é claro o suficiente? Será que eu não deveria ter comprado uma 9? E foi esse pensamento que ficou remoendo a minha cabeça que fez eu tentar clarear a raiz com um tom loiro antes de usar a Ígora. Foi isso, gente? Eu comecei a achar que talvez o 877 da Ígora não fosse claro o suficiente. Não sei, gente. Nunca usei. Vocês já usaram? Vocês sabem? Deixem aí nos comentários o que vocês sabem sobre as tinturas ruivas, principalmente da Yamaha e da Ígora. Aqui está a nota da Ígora. Eu paguei em cada tubinho da Ígora. Gente, barata, gente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Claro que não era isso. Eu estava vendo o preço da água oxigenada, que também é Ígora. Bom, e cada água oxigenada, cada coisinha dessas eu paguei R$10,98. Gente, o dobro do preço da água oxigenada da Yamaha, né? E cada tintura da Ígora 877 eu paguei R$29,98. Eu não achei caro, gente. Eu achei um preço legal, ainda mais para tudo que falam da Ígora, que é uma tintura fantástica, com cor maravilhosa, que trata o cabelo, isso e aquilo. Então, eu achei que está um preço legal. Por favor, me contem vocês o preço que vocês já pagaram por essa tintura, ou se vocês já viram aí na cidade de vocês. Qual é o valor? Mais barato? Mais caro? Ou essa é a média? Deixem nos comentários para mim também. E vamos lá, gente. Depois que eu conseguir abrir o tom da minha raiz, qual dessas duas aqui eu devo usar primeiro? A Ígora ou a Yamaha? Deixem aí nos comentários a votação de vocês. A palavrinha mágica é ou Ígora ou Yamaha, dependendo da sugestão, da vontade de vocês, da opinião de vocês. Então, estas foram as minhas comprinhas do VEDA. Se eu comprar mais coisas antes do VEDA terminar, eu volto com mais um vídeo de comprinhas aqui para vocês. Muito, muito obrigada por estarem me acompanhando todos os dias aqui no canal. Isso me deixa muito, muito feliz. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo aqui do nosso VEDA. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo.